Meus amigos, a edição de hoje da Folha de São Paulo confirmou aquilo que eu tenho dito nos meus postos aqui. A manchete é de que Lula vai envidar esforços em São Paulo para ganhar no Estado no primeiro turno. Olha a pretensão. E como a manchete, muitos dos analistas, como Jane de Freitas, fazem coro com isso. E mais, as reportagens e também outros analistas estão atribuindo a queda do Serra nas pesquisas, não as manipulações e as metodologias falsificadas, obviamente, mas porque o Serra subiu o tom. Muito bem, o que significa isso? Quer dizer, o Serra basicamente associou o PT às Farc e tem mostrado que a Dilma não tem experiência administrativa e, sobretudo, não tem experiência eleitoral. O óbvio. Quer dizer, a subida de tom do Serra foi uma subida de tom, mais ou menos, não é? A gente pode dizer que tem feito o mínimo. Se tem sido uma característica do Serra é o cavalheirismo dele. A sua recusa em colocar sobre a mesa o telhado de vida do PT. As muitas coisas que a gente sabe, e eu não vou dizer aqui, que poderiam ser usadas de forma bombástica, que afetariam profundamente, não só a Dilma, mas o presidente Lula e o próprio governo do PT. Mas a covardia tem sido a marca do PSDB dentro do tempo de FHC. E o Serra, timidamente, ensaiou quebrar essa monotonia, mas não tem sido assim tão forte. O fato é que a fala do Lula aponta para uma preparação de terreno para as próximas pesquisas. Eu vou fazer uma profecia aqui para vocês e pago qualquer prêmio se eu estiver errado. As próximas pesquisas, especialmente as do Datafolha, vão acusar recuo da candidatura de Geraldo Alckmin. Obviamente que isso é irreal, mas as pesquisas dirão isso. As próximas já virão assim. E todo mundo, sobretudo a Folha, irá dizer que isso aconteceu, porque Lula, o genial, fez esforço para que isso acontecesse. Ora, meus amigos, a Folha de São Paulo tornou-se um panflete eleitoral do PT. A vermelho é o completo. Não pode ser levado a sério, mas deve ser devidamente denunciado. É assim que eu estou fazendo. É isso que deve ser feito.